Oi, gente! Adivinha quem finalmente chegou oficialmente aqui no Brasil? É o Nintendo Switch, o console híbrido que a casa do Mario e vários outros jogos incríveis finalmente chegou por aqui, gente! Não tá por dentro dessa novidade? Então fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre o lançamento do Nintendo Switch aqui no Brasil e te mostrar um game que eu tô doida pra jogar! Vamos começar pelo visual dele? O Nintendo Switch é um videogame que foi lançado em 2017 em algumas regiões do mundo, mas demorou um pouquinho pra chegar aqui no Brasil, né? E ele chama muita atenção, porque é um console híbrido que você pode jogar tanto conectado numa TV quanto num modo portátil, porque ele tem uma tela própria de 6,2 polegadas em que você encaixa os controles pra jogar. No modo console, você só precisa colocar a tela dele em um dock, que é essa caixinha e conectar direto na televisão por um cabo HDMI. Com a tela encaixada no dock, e o dock conectado na TV, tudo o que você jogar vai direto pra sua televisão. Já o modo portátil é assim. Você desencaixa a tela do dock e conecta os Joy-Con, que são os controles do Switch. Desse jeito, você pode jogar os games do Switch em qualquer lugar. É só conectar os controles na tela e pronto! Ah, e como a tela tem um suporte na parte de trás, você pode usar o videogame com um monitor e jogar com os amigos, cada um com Joy-Con. Assim, você não precisa ficar segurando a tela. É só desencaixar os controles e apoiar ela em alguma superfície. E já que eu falei dos controles, olha só como eles são! Como eles são removíveis, você pode usar eles separados pra segurar um em cada mão, presos na tela do Switch, ou transformar cada um deles em um controle só pra duas pessoas conseguirem jogar ao mesmo tempo. O Joy-Con esquerdo é muito usado pra você controlar a movimentação de personagens, por exemplo. Já o direito foca bastante em algumas ações, como pular. Mas isso varia de acordo com cada jogo, tá? E sabe o que é mais legal? Os dois Joy-Con tem sistema de reconhecimento de movimento. Em alguns jogos, você consegue controlar o que acontece só movendo os controles com as mãos. Um exemplo é o Pokémon Let's Go! Pra capturar um monstrinho, você pode fazer o movimento de lançar uma Pokébola com um Joy-Con e o jogo vai entender a sua ação rapidinho. É incrível, gente! Outra coisa legal é que o Nintendo Switch vem com o suporte pra você encaixar os Joy-Con e transformar eles em um controle mais tradicional, como os de outros videogames. Se você é acostumado com os controles mais antigos, não vai ter problemas pra jogar, tá? E se você quiser mais uma opção, também existe o Pro Controller, que é um controle convencional, mas é totalmente separado dos Joy-Con. E vamos ver como ele é por dentro? O Nintendo Switch tem um processador Octa-Core com núcleos que rodam a 1.20 GHz e uma placa gráfica integrada de 4 GB da família Tegra, que foi desenvolvido em uma parceria com a Nvidia. E tudo isso funciona em um conjunto com os 4 GB de memória RAM pra rodar os games, o próprio sistema operacional e vários outros aplicativos. Se você jogar no modo dock, o Nintendo Switch chega a uma resolução Full HD de 1920x1080px. Já no modo portátil, o Switch tem uma resolução de 1280x720px. Isso significa que você consegue mais detalhes jogando numa televisão, mas não vai perder a qualidade jogando no modo portátil, tá? E o Switch ainda tem 32 GB de espaço de armazenamento pra você instalar os games e outros aplicativos. Mas não se preocupa se achar que for pouco espaço, porque ele tem suporte pra um cartão micro SD de até 2 TB pra não faltar espaço. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários qual jogo do Nintendo Switch você já jogou ou quer jogar. Gente, eu não vejo a hora de passar horas no Animal Crossing. E vocês? E já que o assunto são os games, olha como você instala um jogo no Switch. Você pode comprar os games e instalar eles de dois jeitos. Primeiro, através de um cartucho, que é a mídia física. Esse cartucho é super pequeno e instala o game no console como se fosse um CD dos outros videogames. Mas se você preferir, pode comprar e instalar os jogos do Switch na eShop, que é uma loja virtual. Através dela, você só precisa escolher e fazer o download dos games que quiser. E dá uma olhada nessa lista de jogos incríveis que foram lançados pro Switch. Primeiro, vou te mostrar o Zelda Breath of the Wild, que ganhou o prêmio de jogo do ano em 2017 e é um game de mundo aberto incrível, pra quem gosta de explorar mapas dos jogos. E já que eu falei do Super Mario Odyssey, olha ele aí. No game mais recente do Mario pros consoles, você vai viajar por vários mundos diferentes pra salvar a princesa Peach do Bowser. O mais legal é que você pode usar diferentes habilidades, como o Cap, que entra no chapéu do Mario, e deixa você lançar ele e até controlar inimigos diferentes. Outro sucesso do Switch é o Animal Crossing. Nesse game, você explora uma ilha pra coletar materiais, construir itens e objetos, como pás, mesas e outros objetos. E ainda pode pescar, capturar insetos e colecionar fósseis. O mais legal é que você pode personalizar a sua ilha com várias flores diferentes. E ainda pode visitar a ilha de outras pessoas pra ver como elas são. Eu não vejo a hora de jogar! E vocês? Preferem um pouquinho mais de ação? Então você pode partir pras batalhas do Super Smash Bros. Ultimate, um game de luta com mais de 80 personagens de vários games diferentes. Tem o Mario, o Ryu, do Street Fighter, o Samus da franquia Metroid e até o Pikachu, gente! E sabe o Fortnite? Ele também tá disponível pro Nintendo Switch. Você pode disputar quantas partidas quiser de um dos Battle Royale mais famosos do mundo de graça no Nintendo Switch. É só baixar o game e jogar! E aí, gente? Gostaram do Nintendo Switch? O console híbrido da Nintendo é uma ótima opção tanto pra quem gosta de games mais tranquilos, como Animal Crossing ou pra quem quer jogar jogos com mais ação, como Zelda, Super Mario Odyssey e até Fortnite! Não esquece de me contar qual game do Switch você mais quer jogar, tá? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! E aí, gente!